Salve, salve, rapazes! Sejam bem-vindos ao canal Destacados. E hoje você não me escapa, meu irmão. Satisfação total. Beleza, mano? Foi premiado aí pelo troféu CCM, o troféu mais desejado do mundo. É. Merecido, né, cara? Aquilo ali foi... Isso é louco, mano. É RPA. Eu já recebia de RPA, né, cara? Não sabe como é que é. A gente faz pra gente, mas é bom reconhecimento. Com certeza. É bacana. É. E aqui não tem como passar batido, né, meu irmão? Uma hora e eu tinha que chegar e chegou, rapaziada. Mas antes de começar a história, você é presente pra galera. Bom, meu nome é Jordi, certo? Da oficina SP Custom, que é uma oficininha de customização. E essa é a dona Pathy. É o cartão de visita. É, com certeza, mano. E tem que respeitar. E aí, como que é a história com essa bichona? Como que ela chegou pra você? Mano, esse carro é o seguinte. Ele veio pra mim em 2016. Veio do meu pai. Sério, mano? Primeiro carro dele. Pegou ela de fábrica. Pegou ela zeradinha. É, ano 94. Sim. Então, antes de pegar ela, eu tava louco pra querer um quadradinho. Nasceu ainda, cara. Era apaixonado. É. Esse carro me levou, né, antes de nascer, o meu pai já tinha esse carro aí. Ele pegou em 94, eu nasci em 95. Então, esse carro aí, me criei dentro dele, né? Exatamente. Aí, eu queria um quadradinho, né? Um golzinho quadrado. Aí, tudo que ia atrás, dava errado. Meu pai. Pega a minha para-tif. Não, eu quero uma coisa... Eu já queria o carro baixo com roda, né? Não, pai, que não sei o quê. Aí, peguei ela toda original. Suspensão original, pintura original, motor original, rodinha original, tudo. Aí, comecei modificando, modificando. Como tá com você? Mano, são sete anos. Sete anos de projetos. Sete anos. Caraca. Pra montar esse setup agora, foi quatro anos pra montar, pra deixar ele desse jeito aí. Sim. Aqui tá o extremo, né, mano? Não tem mais o que fazer. Sempre tem. O bicho não para, rapaziada. Então, vamos começar aqui pela frente. O que você aprontou nesse carro aqui? Mano, é o seguinte. Antigamente, eu usava grade de Passat, né? Sim. Com farol de Fusca. Só que agora, nesse novo setup dela, o que que eu fiz? Eu fiz o alongamento aqui e essa parte aqui. Sim. Pra ela ficar o mais parecido com o Golf MK2. Entendi. Esse para-choque é o para-choque 9.4, original dela. Só que, porém, eu cortei e fiz um corte pra colocar as setas. Que é igual do BX, né? É. Vai ficar igual do Golf MK2, o bigodinho também. Que não tem jeito, é do dia a dia. Trinca. Tem jeito. Vai fazer o quê? Aqui é fibra. É, aqui é fibra. Aí coloquei os faróis com projetor, com o anel, né? Sim. Aí comecei a montar o cofre clean. É, aqui, rapaziada, aqui é assim, é uma adaptação diária, né? Vai testando. Sim. Vai fazendo. Não tem jeito pra chegar nesse nível, né, rapaziada? Então, vamos falar o que você apontou aqui de preparação. Vamos lá. Ela usa quatro bicos. Ela usa quatro bicos, 65 libras, coletor M.I. o mais clean possível. Tirei as abas laterais, deixei, passei tudo, os sensores, tudo pra trás. Aqui é a pressurização em alumínio, turbina ponto 50, caixa quente 48. Assim, é um motor original. Motor original 1.8, mano. Não tem nada forjado. É, uma 42, 40, atende bem, acende rápido. Com certeza. Qual a marca? É Bialjo? Ela é... Masterpower? Zé. Zé. Boa. Muito boa, mano. Não tenho o que falar dessa turbininha aí. Bobina de Gol G6 individual. Sim. É, alternador de Santana 90 amperes, radiador de Civic 92, com a tampinha com a válvula intermustática. Aqui atende super bem. Sim, mano. Aí, eu ainda vou colocar um expansor, um reservatório de expansão de alumínio pro radiador, mas aqui, mano... Tranquilo. É, ventoinha também é da Export. E ele é o mais clean dos radiadores. Sim, sim. Aí, eu fiz um suporte pra elevar ele, porque aqui eu não quis tirar, né, que geralmente o pessoal corta o pezinho do radiador, então eu só fiz um suporte pra elevar ele, que ele é menor um pouco. Entendi. Aí, eliminei as mangueiras, que aqui, original, passa mangueira, eu fiz um tubo de inox pra ficar mais clean, fazendo a voltinha. E aqui no de baixo também. Coloquei um mangote, fiz a voltinha pra conectar no radiador. É que também não é zero problema, né, cara? Aí, mano... Zero é zero. Aí, não tem problema nenhum. Não estoura a mangueira. Top, top. Zero é zero. Quem mais você alterou aqui? O... O hidrovaco. Hidrovaco. Cadê? Debaixo do painel. E a preventiva, a manutenção? É, modificações de bidu, mano. Sofre um pouquinho. É. Bidu salva, né, cara? O cara passa a receita de tudo. Ficando um pouquinho mais velho, aí você precisa colocar um fluido ali, aí você fala, mano, por que eu fiz isso? E aí? Mas tá bom, mano. É difícil um pouquinho a manutenção, mas é... É o preço, né, do coffee clean. Não tem jeito. Bateria também tá atrás do banco. Alisou toda a parte, né? É. Tirou o suporte da bateria, né? E os eixos... Mano, tudo original. Tudo original, nada. Não tem longarina feito, não tem... Nada. Meu lindo, tudo original. Aqui também é uma peça muito interessante, né? É. Que dá um acabamento bem bacana. As diquinhas do bidu também. É. Vamos pegar como que é papelão. É. Mede. Faz aquele papelão, dá aquela amassadinha, passa pra chapa e... E aqui, você tá vendendo essa peça? Mano, eu faço. Você vende lá? Eu faço. Eu faço também. O pessoal quiser, eu faço. Pra toda linha, né? Sim, pô. Aí é só tirar o molde e fazer de acordo com o carro, né? Legal. Top. Eu faço também. Retrovisor curioso. Funcional? Não. Não. O retrovisor do carro é assim, ó. Meu Deus. Cara. Meu, aqui já é difícil, né? Já é uma visão. Aqui... O espelhinho é pequeno, né? Aí você tá dirigindo, o retrovisor é isso aqui, ó. Não tem jeito. Não tem jeito. É mais estética, né? Mais estética. Mano, polícia, alguma coisa já passou? Mano, geralmente quando para a viatura perto assim, o pessoal fica assim, ó. Aí quando o farol abre, eu já fui. Eu acho que não dá tempo nem de ele ver aqui. Mano, não tem nem porquê, né, mano? Aqui tá acostumizado, mano, é. Aí eu fiz aqui também, mano, ó. Calotinha de chevette DL. Aí cortei o meio dela, que aqui tinha o logo da GM, né? E fiz os center caps giratórios. Que o quê? Quando a roda tá girando, o logo fica parado. Como que é o esquema pra fazer isso aí? Explica pra galera. Mano, uso um rolamentinho pequenininho aqui atrás. Sim. E eu fiz o projeto, eu demorei um mês e meio estudando isso aqui, como que eu ia fazer. O Dinho fez, né? Fez, fez. O Dinho fez. Aí tem até aquele rapaz também do Fiat 147 vinho, que ele fez. Inclusive eu vi no dele. Aí depois começou aparecendo uns projetinhos da gringa, aí eu estudei mais ou menos como eu ia fazer. Mas ninguém ensinou? Não, ninguém ensinou. Eu fiz do zero. Caraca! Fui tendo as ideias, batendo a cabeça ali, aí chamei um rapaz amigo meu da impressora 3D e ele fez a base ali pra mim, pra fixar no rolamento. Sim. E aí eu colei o center cap na base. Olha lá a baseada, ó. Tem o pininho também que é clean, você tira aqui e põe pra encher o pneu. E o escape diretão, né? É, o escape diretão. A ponteirinha de nós. É assim, é o barulho que fica legal, né? Que eu já vi você nos pipoco, mano. E não atrapalha no rolê, né? Não, mano. A viagem tranquila. Tranquilinho. Tranquilinho. Top. E aqui, roda, pneu e suspeição. O que você aprontou? Bom, rodas são as Mangels Daytona. Inclusive eu tenho que dar até uma reformadinha nessas rodas. Sim. Porque elas eram minhas no antigo projeto. Eu vendi pro D2 William. Ele rifou as rodas. O cara que ganhou, deixou ela no tempo, mano. E chegou a danificar o chrome. Então eu tenho que promar as quatro de novo. Entendi. Roda, pneu e suspeição. Essas aqui são as Mangels Daytona. Só foi refeita a furação pra 4 e 100. Essas rodas são da caminhonete. Ela já veio nesse formato, não foi alargada. Não, ela é original assim. Legal, mano. É original assim. Aí fiz os fenders. Pneu 165, 45. Comforto e deu uma estética bacana. Sim, sim, sim. Calibragem? 40 libras. Não tem jeito, né? Tem que andar com o 40, ó. Tem que andar durinho. Tem jeito, rapaziada. Aí tem o spoiler lateral também, TG Poli Universal. Esse é o Universal, não foi feito. Legal. Esse aqui, assim, não preciso cortar. Não, não. Só fiz as bases. Sim. Coloquei a cola dupla face automotiva que eu uso, mano. Nunca descolou. E aí, rapaziada. Daorinha. E é um spoiler que tá difícil de achar, né? Sim, mano. Tá difícil. Sim. O pessoal adapte bastante carro, mas é meio trantinha de achar. Top. Svender. Svender de fibra foram feitos pra roda, né? Alargado na medida da roda. Mas cortou? Cortou a lata? Tem que cortar o paralelo. Tem que cortar. Não tem jeito. Não tem jeito. Vocês pensam que aqui é fake? Não é fake não, tá? Não, não. É na lata. Tem que cortar mesmo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Traseirinha. Algum trampo diferente aqui? Mano, aí nada. Só que embaixo. Tambaixo. Olha aí que tem a rodinha aí. É a mesma tala? Já é. É, nas quatro. Ela é tala 8,5, 0,75, mano. Nossa. Que é tipo, é tudo que dá jogado pra fora. Lá dentro tem uns quatro dedos de roda só. O resto é tudo pra fora. Adaptação nada? Não precisa nada? Só jogou? Nada. Só a furação só. Só a furação mesmo. Só a furação. Top. Traseirinha. Aqui eu fiz ducktail. Ducktailzinha em fibra. Para-choque traseiro, mesma coisa do dianteiro, cortadinho. Que legal. Aqui, vamos falar, é criatividade. Sim, sim. Né? O pessoal que abusa a curvinha acompanhando a tampa. Sim. O nomezinho dela feito na impressora 3D, escrito PAT. Que legal, mano. Os detalhes em Black Pian. Aqui é fibra. É fibra. É fibra. Legal. Deixa eu abrir o portador. Abre aí. Olha isso aqui. Não é surreal, rapazada. É igual eu falo, é sete anos de projeto para chegar nesse nível. Não é da noite para o dia. Olha, olha. O que você aprontou aqui? Fala para a rapaziada. Bom, aqui eu fiz os foros laterais, né? Com o tecido do Golf MK7. Aí aqui eu já tinha a ideia de não usar banco traseiro. Sim. Aqui eu peguei uma folha de MDF. Preto Onix. Aí fiz a medida, né? Uma escadinha. Fiz a parte do hardline ali. E aí, aqui ficou assim. Fiz o roll cage também. Aqui não é fake. Não, aí é 100%. 100%. É porque você vê que o cinto, os quatro pontos, são seguros nele. Ele é fixado na lata do carro. Não é removível. E aí ele é 100% utilizável. E aí você que dobrou tudo? É, isso aí na verdade são curvas, né? Aí você vai soldando, o nino. Nessa época que foi feito o roll cage, eu não tinha máquina de solda ainda. Eu só pedi para o rapaz soldar e dar o acabamento. Aí depois que eu aprendi a fazer a parte de pintura aí, que eu pintei. Que legal. Nessa parte. Ficou muito legal. Olha os detalhes. É, inclusive isso aqui, muita gente me pergunta, mano. Sabe o que é isso aqui? Não. Não, eu vou mostrar mesmo. Isso aqui é aquelas balinhas que vende na farmácia, flop. Nossa, mentira, mano. É, mano. Aquela latinha, eu dei as balas para a mulher comer e peguei a latinha e pintei. E fez o acabamento. É, tanto que na frente, a outra parte de cima dela, que ela encaixa assim, né? Ficou perfeito. É, mano. Ficou legal, né? É alumínio? É um plástico? É, ela é uma latinha, sabe? É uma latinha, tipo, o mesmo material de latinha de Nescao, sabe? Mesma coisa. Aqui também os tecidinhos, tudo com bilhete. Ih, que detalhe, ó. Fazer uma linha. Meu, louco demais. E suspensão a ar. Que kit é esse que você adquiriu? Suspensão a ar, né? É o bloco da Castor. A central é a hard black, com bluetooth. Filtros HKI, cilindro tebão. Complação melhor de cada marca. É. Separei tudo o que era do melhor e montei nela, mano. Que legal. Quanto tempo na ar? Tá, mano, desde que eu montei o projeto, quatro anos. Sem novidade. Sem novidade. É igual a falar, rapaz. O segredo é a preventiva. É a preventiva. É. Vai com o rolê, faz a manutenção, a limpezinha do bloco. Antes de viajar, faz o mesmo processo. Como a viagem de longa, rapaz, tem que fazer, tá? E depois, que é assim, vamos falar, o hard line dá um pouquinho de trabalho. Sim, sim. Tem jeito. Quando vai fazer manutenção, tem que desmontar ele todo, ele pá caninho por caninho. Fora o polimento, né? Fora o polimento. E tem que ficar esfregando os caninhos lá, que a mulher, eu deixo na mão da mulher e ela faz. Imagina. Mas vale a pena, né, cara? É um hobby gostoso e ela gosta, né? Isso que é legal, né? Fora. Me ajudou a montar o carro inteiro. Isso que é legal. Top, top. Vamos mostrar o interno lá, frente. Entra lá. Aqui, ó, os detalhezinhos, ó. Segue lá. A MDR. Olha lá, ó. Santana 960. Que legal, mano. Lindo, lindo, né, rapaziada? Seita aí. O que você aprontou aqui? Mano, na interna aqui, eu quis modificar um pouquinho, porque todos os quadrados, essa parte do tabeliê, do painel, ela é fosca. Como os detalhes externos do carro são Black Piano, eu trouxe tudo no Black Piano, certo? Aqui, como eu não uso som, não uso ar, não nada, por causa do hidrovácuo. Sim, olha lá. Se você perceber, ele tá aqui, ó. Tá aí, ó. É o painel de relé da injeção. Aí fiz os detalhes em Black Piano. Aqui tem a chave geral, o volante está aqui rápido. Caraca. Aí tem a injeção, ó. Deixa eu virar a minha chave pra você ver aqui, ó. Qual a injeção que você tá usando? A octane, mano. Nunca ouvi falar. Muito boa. É? Não tenho o que falar. É brasileira? Americana? É brasileira. Brasileira, cara. Olha aqui pra você ver, eu filmo aqui. Aí ela é todo screen, ó. Ih, que legal, mano. Aí tem aqui a wideband. Tudo na tela, mano. Tem que estar na cara, né, mano? É. O que você precisa tem que estar aí. Porque, tipo assim, como eu montei o cofre clean também, então todas as informações que eu preciso saber daquilo ali, tá tudo na tela, mano. Sim. Aqui tudo que eu preciso, tá fácil acesso. Tá tudo com sensação, pressão de óleo, combustível, tudo sensor. Tudo, mano. Tudo sensor. Não tem segredo, rapaziada. E antes de dar errado, ela cruza tudo, né? É. Aí tem os banquinhos concha também. Inclusive, todo mundo falava pra mim, mano. Não monta banco concha, não é confortável. Todo mundo fala, né? Aí o que que eu fui fazer? Montei com espuma de Porsche. Ela não segue. Ela é espuma de Porsche. Caramba. Você viaja, mano, esse banco é muito confortável. Você senta aqui, ele te abraça e é muito bom, mano. É, porque você é alto também, né, mano? Tem que estar com conforto. Você é pesado, entendeu? Aí coloquei o sapete. E aqui é fixo. É. Ela é fixo? Não, tipo assim, ele é fixo, só que porém é um trilho, que ele é fixo no trilho do carro, só que porém ele tem a regulagem aqui na frente, ó. Você vê aqui, ó. Tá vendo? Ele vai pra frente e pra trás. Entendi, entendi. Aí fiz a capinha da bateria em recado também. Eu decidi, calma. Mas sob o tecido eu vou fazer. É. Olha aqui, mano. Que legal. Meu. E assim, é um carro que é o cartão de visita da loja. É, mano. O pessoal vê o carro e fala, mano, isso é referência, que legal. Eu quero fazer serviço com você no padrão do seu carro. É muito bom, mano. É muito gratuito. É satisfatório demais, cara. E tá localizada onde a loja? Guarulhos Pimentas. É isso aí, rapaz. Se você quer da região, que queira conhecer, só dá um pulinho lá. Oficina SP Custo. É isso aí. Segue lá todos os seus projetos e tudo que foi feito. Nesse carrinho, tá na página, certo? Com certeza. É isso aí. É o Instagram do carro, que é Oficina SP, que eu posto só a parte do carro. E o da Oficina, que é Oficina SP Custo. Que legal. Aí tem o tetinho também, que é preto. Aqui, que você usou o quê? Aqui, esse teto aqui, ele vende já padrão, né? Aí eu fiz o tetinho, né? Que é esse xadrezinho aqui. Aí nas colunas vinha no mesmo padrão do teto. Eu falei, ah, pra diferenciar, vou puxar esse tecido mais liso, né? Entendi. Então aí ficou... E aqui é pintado. Pintado. É. E eu gosto do preto, porque é até melhor pra dirigir, né? É, mano. A visibilidade é outra. O negócio mais clean também, né? Tá legal, mano. A saídinha aqui. É, eu coloquei uma entradinha USB também. Que legal, mano. Isso aí me atende nas viagens. Mano, o carro é muito atual, né? É muito atual, rapaziada. É, mano. Muito louco. Pode sair. Lindo. Não tem o que falar. É rico em detalhes, né? Rapaziada. E aí, aprovado? Aprovado. Com certeza. Não tem o que falar, né, mano? Fora da casinha, literalmente. Quer mandar um salve, agradecimento pra rapaziada? Mano, agradecer primeiro a Deus. Segundo, a minha mãe, meu pai. Meu pai também, ele foi uma pessoa que no começo assim... Ah, você tá enfeitando o carro, que não sei o quê. Mas nunca deixou de me ajudar. Sempre acreditou. Minha mãe também me elogiou. Meus amigos, minha esposa. Que legal. Que me acompanhou no projeto. Tranquilo? Fiz até as partes mais pesadas. Eu chegava assim, falava assim pra ela. Mô, eu preciso lixar, que você lixe essa peça aqui. Tá bom. Mas só dá uma embaçadinha. Quando eu voltava, a peça tava cromada. E ela gosta de fazer, mano. Que legal. Então, agradecer a ela, meus amigos também. O Clóvis também. O pai dele também me ajudou bastante coisa. É isso, mano. A gente vive essa cultura e... Isso é louco, mano. Ninguém faz isso aqui sozinho, viu, rapaziada? Isso aqui é uma junção. E quem sabe, sabe que fez parte, né, mano? Muita gente movida. Bidu também. Bidu me ajudou muito, mano, nesse projeto aqui. É, e pode chamar aí lá o Bidu, rapaziada. Você tem curiosidade de fazer. Ele ensina tudo no canal dele, no Instagram. Segue lá, Bidu Garage. Referência, né, mano, pra todo mundo. O cara é incrível. É isso aí. Mano, satisfação. Reforçando o Insta. Oficina SP do carro e Oficina SP Custom da oficina. Segue lá, rapaziada. Qualquer dúvida, pode chamar no Insta. Ou deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. Certo? Tamo junto, mano. É isso aí. Satisfação, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curte, compartilha. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis.